Olá Viajeres! Estamos aqui hoje em Atenas! Como vocês viram aí nos vídeos anteriores, a gente chegou aqui na cidade domingo dia 26 de novembro e hoje vamos dar uma voltinha para ter as nossas primeiras impressões da cidade de Atenas. Vamos lá? Atenas é uma cidade que foi fundada no século 16 antes de cristo. Sim, você não ouviu errado, 16 antes de cristo. E é uma cidade também que tem um milhão e meio de habitantes, uma cidade grande. A gente chegou aqui pelo aeroporto internacional de Atenas e vamos dar uma voltinha. Hoje vai conhecer esse vlog gostoso. A gente está hospedado aqui no bairro que é pertinho da estação Neos Cosmos. Eu não sei o nome do bairro, mas está aqui ó. É um bairro bem tranquilo, bem residencial. A casa que a gente está é ótima, bem espaçosa, bem gostosa, não foi muito caro, depois eu falo o valor. E aqui é um bairro bem gostosinho, cheio de barzinho, restaurante, café. Olha só que gostoso! Aqui tem o tram. Olha aqui a linha do tram. Tem bastante tram aqui pela cidade, pelo que a gente viu. A gente está caminhando para o metrô para ir para o centro da cidade. Aqui a gente está bem pertinho do centro da cidade. Há duas estações do metrô Sintagma, né? Praça Sintagma, que é uma das principais aqui da cidade. E também há 15 minutinhos de Acrópolis, que inclusive tem uma estação chamada da Acrópolis, que é para onde você pode se dirigir para visitar esse monumento. O que a gente percebeu de primeiro impacto é que as pessoas são muito amáveis, solicitas. A gente pediu informação às pessoas sempre carinhosas, sempre sorridentes. Só falta pegar na mão e te encaminhar até a porta do metrô, sabe? É muito legal isso. Eu acho que está faltando um pouquinho isso nos lugares que a gente tem visitado. E eu particularmente gosto. Elas se esforçam bastante para falar inglês, a língua do país. É o grego, claro, como todo mundo já deve saber. Mas bastante gente fala inglês. Mesmo quando a pessoa não sabe, ela se esforça bastante para dar informação e para conversar. Claro, eu acho que como todo país ou cidade diferente que você visita, é bom você aprender umas palavrinhas, né? Obrigado, olá, bom dia. Então a gente está aí nessa luta para aprender algumas palavrinhas em grego, que eu vou falar para vocês que é bem difícil. Por exemplo, obrigado é ficar estou. Não tem absolutamente nada a ver com o português, nada a ver. É curioso isso, por exemplo. A gente ouve as pessoas conversando na rua ou então no metrô e é aquela conversa que você não entende absolutamente nada, nada. Até o não é diferente, até o sim é diferente. É incrível isso. Mas vamos lá, vamos lá para o metrô e vamos dar um passeio lá pelo centro da cidade. Não sei para onde eu estou indo ainda. Vou escolher aqui no mapa um lugar e vamos junto. E a gente está aqui no metrô agora para ir até o centro da cidade. Eu acabei de comprar um bilhetinho de 5 dias que vale 8,20 euros, então a gente pode pegar ilimitado. Também estou fazendo um vídeo para vocês verem que vai estar aqui nos cards ou então lá no final desse vídeo aqui que eu vou linkar para você aprender a pegar o transporte público aqui de Atenas. O que eu percebi aqui é que passa um metrô a cada 4 minutinhos. Essa daqui é a estação, olha só, a plataforma e por onde você passa aqui em Atenas, nos metrôs, você encontra objetos das civilizações antigas, olha só. É impressionante como tem bastante escavações. Aliás, um dos fatos curiosos, a cidade tem bastante trânsito porque eles começavam a escavar para fazer novas estações de metrô e sempre que começava essa obra, encontravam ruínas enterradas no solo e a obra tinha que ser parada, claro, em nome da história, porque são fatos importantes da história que tem que ser descobertos ou revelados, né? Então, a cidade decidiu começar a fazer trânsito, que são esses trenzinhos que percorrem aqui pela rua, né? O bondinho. E logo descendo aqui do metrô, olha só ali atrás, está ela, Acrópolis. Cinco metros do metrô, você já consegue ver. Não é hoje o dia que a gente vai visitar a Acrópolis por dentro, eu vou deixar mais para o final da semana, para fazer com mais tempo. Um fato importante que eu vi em outros canais ou então em alguns blogs, a questão dos pickpockets aqui no centro da cidade ou nos lugares muito turísticos. Mas eu acho que isso não é novidade, né? Em qualquer lugar que você viaja, você tem que ficar de olho aí nos seus pertences. E isso é uma coisa muito gostosinha de fazer aqui em Atenas, de sentar em frente a esses monumentos incríveis. E a cidade também tem bastante gatinhos, olha só. Tem muito gatinho, na verdade. Olha, mais um ali, as pessoas brincando com eles, mais dois, na verdade, mais três, tem um atrás da árvore. Então, se você gosta de gatinhos, Atenas é o seu lugar. Bastante artista de rua também a gente viu tocando música típica, ou então música internacional. e bastante turista em volta para ver. É bem gostoso, é um clima bem alegre, assim, da cidade. Eu tô curtindo bastante. Tá bem gostosinho ficar sentado aqui, na frente da Acrópolis, mas vamos passear. Que foi para isso que a gente veio, para ter as primeiras impressões aqui da cidade. Mais gatinho? Aqui perto da Acrópolis, na verdade, é uma área bem legal da cidade. É, legal que eu digo, bem gostosinha, assim, tem bastante verde, bastante pracinha. Aqui em volta também você pode comprar as suas lembrancinhas, rima de geladeira, olho grego, bijuteria, livrinhos, um monte de coisas. Mas, olha só, comidinhas, docinhos. 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 Olha só, comidinhas. E, embora hoje esteja esse dia feinho, assim, parecendo que vai chover, não sei, não tá frio, não. Tá 17 graus nesse momento. O que eu tenho percebido é que as noites e as manhãs aqui são bem frios. De noite chega a 9, 7 graus. E de manhã também. Hoje, quando acordei, tava bem geladinho. A sensação de temperatura. Aqui perto também tem o Museu da Acrópolis, que também vale a pena ser visitado, que a gente também vai visitar, mas não nesse vídeo. Eu vou deixar o vídeo das atrações pra fazer separadinho. Esse aqui é um vídeo só de primeiras impressões mesmo, pra gente sentir como que é a cidade, sentir como que é gravar aqui pela cidade. Olha o cheiro das comidas aqui, pega forte, viu? Você nem tá com fome, aí você vai passando pelos lugares e vai dando aquela fominha. Vontade de comer. Olha o Museu da Acrópolis aqui em frente. E um dos pontos principais aqui de Atenas é a comida. Gente, vocês não tem noção. Tudo que eu comprei até agora tava gostoso. Tudo que eu comi até agora tava gostoso. Tava caminhando por aqui, aí eu achei esse lugar. E parei pra pegar uma coisinha. Eu vou deixar umas imagens aqui. E se você quiser ver completo, tem um vídeo de comidas. Que vai tá linkado aqui nesse vídeo. Onde a gente experimenta várias comidas aqui da cidade. Já foram umas três. O que eu já percebi, eu tinha pesquisado, que aqui em muito lugar não aceitava cartão. O que não confere, porque tudo até agora eu paguei com cartão. Inclusive, na Espanha a gente não usa dinheiro pra nada. Então, domingo, quando a gente saiu, a gente sacou um pouco de dinheiro. Mas até agora eu não mexi no dinheiro. Só paguei com cartão de crédito. É bom sempre ter um pouquinho de dinheiro? Sim. Existe sempre alguma coisa que não aceita dinheiro. Lá na Espanha, em Barcelona, às vezes a gente vai em algum lugar que não aceita dinheiro. Mas a gente faz um bizum. Como se fosse um Pix aí do Brasil, sabe? Então, mas como a gente tá viajando, não dá pra fazer isso, né? É bom ter um pouquinho de dinheiro, mas até agora tudo no cartão. Inclusive, eu tô na Espanha Pública. E agora procurar um cafezinho, porque eu vou lá pra Praça de Sintagma. Sintagma. Na verdade, é assim que fala. Sintagma. E vamos ver o que tem por lá. Descobrir mais um pouquinho dessa cidade aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E a Grécia, ela faz parte da União Europeia, então qualquer chip de celular que você compre aqui dentro dos países da União Europeia vai funcionar em roaming aqui na Grécia. E nada mais é cobrado por isso porque a zona Schengen, aqui na União Europeia, tem um acordo de roaming entre os países, onde não é cobrado nada mais por isso. E agora estamos aqui na estação, na Praça Pintagma, que é onde tem o parlamento grego, que é esse aqui em frente. Tem uns guardas ali na frente e também existe uma troca de guardas. Eu ainda não sei como e quando acontece, mas vou pesquisar para deixar aqui no vídeo. Ali na frente estão os trans. Sabe uma coisa que eu percebi aqui? Muita gente usando máscara. Eu não sei se ainda tem bastante Covid por aqui, ou se as pessoas ficaram com medo depois da pandemia. Nossa, mas tem muita gente mesmo assim. E na Espanha não tem não. É difícil você pegar metrô com alguém que esteja usando máscara, por exemplo. E aqui ontem à noite a gente estava no metrô e tinha no meu vagão, sei lá, 10 pessoas de máscara. Espero que vocês estejam gostando. A gente vai fazer os passeios nos próximos dias. Fiquem por aqui, não saiam. Porque tem muito passeio legal aqui de Atenas vindo. E muitas outras viagens legais, não somente aqui em Atenas. A gente vai visitar muitos países nesse período de tempo. Então fiquem com a gente. Ajudem a gente aí no like, compartilhando nosso canal. Não esquecendo de seguir o nosso canal. Porque tem muita gente que assiste e não segue a gente ainda. Poxa, não custa nada. É de graça. E você ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas. E eu vou pegar o tram aqui agora para a minha hospedagem. Estou esperando aqui na Praça Sintagma. Ele passa em 5 minutinhos. Particularidades aqui da Grécia. Particularidades aqui de Atenas, na verdade. Porque foi o único lugar que a gente esteve aqui no país. As pessoas são extremamente limpas. A cidade é extremamente limpa. Tudo cheira limpeza aqui. O metrô cheira limpeza. As pessoas são cheirosíssimas. Eu estou chocado com as pessoas serem muito cheirosas. Sério. A comida exala pelas ruas. É uma delícia. Transporte baratinho. Comida, preço honesto, ok. Dá para comer bem. Com pouco dinheiro. Dá para comprar coisas no mercado também por um preço mais acessível ainda. Se você quiser tomar café na sua hospedagem. Ou então fazer uma refeição por dia na sua hospedagem. É bem legal também. Você vai economizar bastante dinheiro. Os passeios também não são tão caros. As pessoas são educadíssimas. Isso conta muito para a gente gostar de um lugar quando a gente visita. Isso é muito importante. As pessoas são muito educadas. Muito dóceis. Muito amáveis. O atendimento nos lugares é sensacional. É incrível. Então Atenas está de parabéns. Tem muita vida aqui em Atenas. Tem muito barzinho. Muito café. Muita mesinha na calçada. Ou nas ruas. Nas terraças. Isso é muito legal porque deixa a cidade mais vibrante. Mais divertida. E a gente adora isso. A gente vive na Espanha. A Espanha é isso. E claro, existem outros países aqui da Europa que não conseguem fazer isso. Por causa do clima. Por conta do frio. Normal. Está tudo bem. Essa é uma época em que a cidade está mais vazia. Porque não é alta temporada. A gente está quase em dezembro. Para eles é bem frio. Por quê? É um país quente. Então qualquer frio de 5 graus aqui para eles é muito frio. Momentos indicados para vir para cá. Esse, por exemplo. Até os monumentos custam menos. As coisas são mais baratas. Você vai gastar menos dinheiro em hospedagem também. A gente viu, por exemplo, que a Acrópolis custa 20 euros durante o verão. E a partir de novembro ela custa somente 10 euros. A gente não costuma viajar muito em temporada, em verão. A gente não gosta muito. As coisas realmente ficam muito caras e abusivas aqui na Europa. E a gente gosta de viajar gastando pouco dinheiro. Vocês sabem disso. Tira férias em momentos estratégicos do ano. Vim aqui visitar a Europa de junho a setembro. Para quem não tem grana é furada. Porque você vai gastar muito mais. Mas é o verão aqui. As pessoas anseiam pelo verão. Eu gosto de viajar nessa época do ano. Eu sei que é frio. A gente vai para lugares muito mais frios. Inclusive com neve. E está tudo bem. Eu gosto do frio. Eu não gosto muito do calor. E também gosto de pagar pouco. Como eu já disse. É isso. Eu gosto do frio.